Oi, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Halécia e hoje nós vamos reagir a 9-1-1, The Pop Emergency. Gente, eu tô muito ansiosa, fiquei duas horas ali me maquiando. Ansiosa já pra gravar isso aqui, tá? Esse react. E vocês sabem que eu sou muito little monster, já gravei react de Stupid Love quando saiu. E montada de Gaga, gatas, porque eu não sou fraca. Mas hoje, como assim, eu não sabia direito o visual da Gaga, então resolvi fazer o meu visual mesmo, uma coisa bem art, bem drag. Então vamos logo esse react, porque eu já tô ansiosa, já se inscreve no canal, deixa o seu like e mate, roda a vinheta. Então aqui com o meu controle na mão, eu vou deixar a música meio baixa pra não atrapalhar os desatorais, né, gatas. E vou deixar aqui a varizinha no pedacinho do clipe, então vamos lá. Vamos react desse clipe juntinhos. E, gente, eu tô muito ansiosa, porque essa é uma das músicas que eu mais torcia pra ser single desse álbum, porque é uma música que tem uma batida forte, tem uma pegada, então tem tudo pra ser muito icônico. Então vamos lá, gente, vamos logo. É um short film, tem 4 minutos e 42. Vamos começar. Play. Olha o deserto, caralho. Só um cavalinho lá em cima, o povo tá, ó. Gente, parece que ele foi o outro chute que eu fiz no deserto, a louca. Essa é a réplica da Gaga, né? Olha a gata jogada! Guy, a louca. A gente ama o Guy. Já é meio começo, gente. Com ela jogada o cabelão, vendada. Parece que ela tá perdida no deserto, não tinha muito o que comer. E ela teve uma miragem de alguém no cavalo, provavelmente. E ela tá seguindo essa miragem. Bem tranquila, né? Tá seguindo bem devagar, andando bem tranquila. Aos ventos, com o pezinho na areia. Chegou no vilarejo, gente. Tô passada. Que isso? E essas transições de... Gente, que efeito é esse? Tô passada. Ela tá bela, hein? Tá bronzeada, gata. Gente, que diferente! Como assim? Gente, é muito diferente do que eu pensava! E esse cara bateu na cabeça assim, que isso? Gente, é uma coisa meio... Meio religiosa. Gente, que conceito é esse? É... Vai, não. Gente, que bela! Ela tá bela, mas cadê os looks? Só vi um por enquanto. Gente, é uma coisa meio religiosa. Não tô entendendo direito. Eu tô chocada. Ai, segundo look. Bela! Que isso? Que coruio é essa? Já quero! Já quero essa coruio na minha mesa. Olha, umas bolinhas na água, meio art pop ali. Gente, a Gaga faz ref de tudo. E eu amei esse bapho do rosto. E esse look tá icônico. Ai, o terceiro look. Que bela! Nossa, com esse negócio do rosto voando... Nossa, ela tá voando. Ela tá flutuando. Será que ela tem superpoderes? Gente, eu não tô entendendo direito. Gente, eu não tô conseguindo processar e vou ter que ver de novo isso. Gente, que icônico esse terceiro look eu consigo fazer, gata. Eu vou fazer esse terceiro, hein? Esse quarto, na verdade. Que é esse vermelho. Eu tô passada. Mas a make é a mesma. Ela gravou tudo seguindo. Só tocou os looks. Truqueira. Que eu reparo nisso, gente. Eu reparo em tudo. Nossa, tá icônico. Que cena é essa em câmera lenta? Nossa, os cabelos tá bafo também, gata. Gente, eu tô mandando esse teste, cara, gaga. Esse coloridão. Nossa, esse boy também, né, gata? E aquele sapatão. Ela vestiu! Gente, que look, que look, que icônico. Eu não tô conseguindo expressar aqui. Parece uma maca atrás dela. Eles vão matar ela? Gente, parece que ela chegou num vilarejo. E não aceitaram ela? Ah, essa cara de sofrência da gaga acabou comigo, gente. Se ela é muito atriz. Perfeita. Gente, como assim? Gente, é tudo um sonho! Ela é tudo uma ilusão. Ela tava delirando. Eu tô arrepiado. Olha, eu tô arrepiadíssimo. Vai começar a shine for above. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu tô muito arrepiado. Olha isso. Vocês tão vendo? Parece um... Olha esse carro. Parece um filme. Ó, a propaganda da LG, caralho. Não dorme, né? Gente. Acabou. Gente, eu tô chocada. Eu quase chorei, gente. Eu quase chorei real. É que eu tô com tanto quilo de maquiagem que eu não deixo a chorar. Mas eu tô chocada, gente. Que clipe é esse? Clipe maluco! Que conceito é esse, caralho? Gente, que conceito é esse? Tô chocada. Uma coisa meio religiosa, meio... Eu não sei qual religião, mas é uma coisa meio do deserto. Ai, gente, não sei explicar. Não sei. Eu vou ter que assistir muito isso. Já quero ver as teorias que devem estar rolando na internet. Porque assim que sair, eu já sentei, já comecei a maquiar, não vi nada. Gente, mas pelo visto, vou lá. Vamos lá. Vou dar a minha primeira impressão, minha opinião. Tentando desvendar essa história só de ter visto uma vez. Vamos ver se eu vou acertar alguma coisa. Deixem suas opiniões aqui. Comentem suas histórias também. E dizem o que vocês acham da minha história. Se vocês acham que eu tô certa. Vamos lá. Então, parece muito que a Gaga tava perdida no deserto. Jogada na areia. E quase morrendo, né? Tipo, tava ali perdida há dias no deserto. Quase morrendo. E a comida dela também já tava acabando. A água também, ela tava jogada. E do nada, ela teve uma miragem de um cara num cavalo. E ela seguiu ele até um vilarejo que seria a salvação dela, né? Que ela conseguiria comida e água. E daí, deixa eu tentar lembrar, gente. É muita informação. E daí, chegando lá, parece que eles não aceitaram ela. É todo mundo meio louco. Aquele cara batendo a cabeça toda hora. Eu não entendi direito aquilo. É alguma ref, é alguma coisa. Com certeza que é alguma coisa que eu não conheço. Porque eu não entendi. E vocês entenderam, gente? Me ajuda. E daí, depois parece que eles ficavam tentando matar ela. E do nada, ela morria e voltava em outra encarnação. Alguma coisa assim. Voltava com outro look. Eu não entendo direito, gente. Mas pelo final, parece que ela tava... Parece que tudo aquilo ali era um sonho. E ela tava só delirando. Porque parece que aconteceu um acidente de carro. Alguma coisa assim. E todo o clipe de 9-1-1 é um delírio da cabeça dela. Talvez é um delírio de outras vidas que ela já viveu. Talvez é uma coisa que já aconteceu anteriormente. Ou que vai acontecer. E ela tava prevendo. Gente, é meio complicado. É muito conceito. É muito conceito, gente. Pra um clipe só. A Gaga, se ela não trouxer o conceito pras manas, ela não fica feliz, né, gente? Enfim, eu tô passada. Eu acho que eu amei. Eu não sei. Eu tô na dúvida ainda, gente. Eu achei icônico. O que eu achei icônico, eu achei icônico. Mas eu tô na dúvida. Eu esperava um clipe 100% diferente, gente. Eu esperava uma coisa super fashionista. Atual, sabe? Conceitual atual. Fashionista. Uma coisa assim, meio... O comercial de The Fame. A vibe, assim, sabe? Óbvio, totalmente diferente, mas na vibe. A vibe de atual, que eu digo, sabe? Mais dark. Eu esperava, sim, uma coisa mais dark. E ela levou mais pro lado religioso, like Judas. Só que o Judas é uma coisa super comercial. E super atrativa. Enfim, lembra um pouco Judas, só que uma versão menos comercial e mais conceitual. Pelo que eu via isso. Com menos dança. Não tem dança, por exemplo. Só tem aquela parte das mãozinhas que eu já quero aprender. Mas eu gostei muito, gente. Eu gostei muito. Já quero assistir aqui no repeat pra ver minhas outras opiniões. O que eu vou descobrindo conforme eu for assistindo. E quebrou total as minhas expectativas. É uma coisa 100% diferente do que eu imaginava. E será que o próximo single é Signed from Above? Teve comercial, né, gente? Que ela fez com Você Viva. A nova fragrância de Valentino. E eu amei aquele comercial. Me emocionei também. Chorei, me arrepiei. Quando eu vi aquele comercial lá no Insta dela, no IGTV. Se vocês não me deram, vão lá no IGTV da Gaga, no Insta que tem. E, gente... Eu achei que não ia ter single da música com o John, com a Tom John. Porque já foi usada agora no comercial, né? Nesse comercial. Mas, pelo visto e pelo anal da carruagem, parece que vai ter single sim, gente. Vai ter clipe sim. Será que o clipe vai complementar um ao outro? Vai complementar essa história? Vai fazer um sentido? Não sabemos, mas já estou ansiosa. A Gaga não dorme no ponto. Não dorme no ponto, né, gente? Ela já tá programando tudo, com certeza. Já deve estar tudo gravado e programado. Mas, enfim, gente. Eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. E se vocês gostaram do clipe da Gaga, comenta aqui embaixo. E não esqueçam de me seguir em todas as redes, que a Ralecia com R no final tá passando aqui embaixo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um beijinho da Pretty. E até o próximo vídeo do canal. E o próximo vídeo do canal vai ser o react de Me Gusta, da Anitta. Que vai sair logo, logo. Mais tardinha sai. Então já se inscreve aqui, já fica ligada que vai ter dois react hoje sim. Porque, cara, você não dorme na Europa. Já saiu os dois clipes hoje. Vamos fazer o react junto, ó. Já tá com um milhão de views em três horas. Bye! Beijinho da Pretty.